Olá, eu sou Luiz Spinelli, e nesse vídeo eu vou abordar o tema Detecção de Gases. Ele tem como base uma obra que eu produzi e disponibilizei em janeiro de 2020 para o mercado industrial com o título Detecção de Gases. Essa obra faz parte de um conjunto de três manuais, cujo tema central é riscos atmosféricos. Então o primeiro deles é o que está sendo abordado nesse vídeo, que é Detecção de Gases. O segundo manual aborda a ventilação em espaços confinados e o terceiro, proteção respiratória. Todas essas obras estão disponíveis no meu site, e eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link que vai te encaminhar direto para a página de download. Só clicar lá, você baixa o arquivo e tem o manual disponível no seu computador para leitura e estudo, ok? Esse vídeo está dividido em quatro partes. Então, além dessa que é a introdução, nós vamos ter também a segunda parte, que vai abordar aquilo que a gente pode considerar como problema, que são os riscos atmosféricos. A terceira parte vai abordar aquilo que a gente pode considerar como uma forma de controle, uma solução, que são os meios de detecção de gases, que fazem parte desses riscos. E a quarta parte tem um aspecto mais prático, onde eu vou dar algumas dicas que vai te ajudar na seleção, na especificação e seleção de equipamentos para as suas rotinas de trabalho na sua planta industrial, ok? Dentro dessas dicas, eu só vou deixar de lado algo que é importante, que são os procedimentos de calibração e teste de resposta, que vão exigir também alguns acessórios para que isso seja possível. Mas pela importância do tema, eu não vou abordar agora. Eu vou deixar então para um vídeo próprio sobre isso, que eu vou produzir e disponibilizar em breve para vocês, ok? Então, vamos ao conteúdo? Se nós estamos falando de riscos atmosféricos, é bom que a gente tenha como introdução, a gente relembra algumas coisas que são bastante básicas, elementares. Mas para que a abordagem desse assunto tenha um começo, meio e fim, acho que vale a gente relembrar algumas coisas. Começando por, o que é uma atmosfera? Bom, uma atmosfera é um conjunto de gases que preenchem um determinado ambiente, certo? Como, por exemplo, um espaço confinado. Muito bem. O que a gente espera, quer dizer, o ideal dentro do espaço confinado é que este conjunto de gases, ele forme aquilo que nós chamamos de ar, de ar respirável. Eu não sei se você sabe ou se você lembra, mas o ar é um composto de vários gases diferentes, tendo que aquele em maior volume, quase dois terços daquilo que a gente chama de ar é nitrogênio, certo? O segundo gás com maior volume nessa composição é o oxigênio, e o oxigênio que é essencial para a vida, é o oxigênio que mantém as células do nosso corpo vivas e trabalhando, certo? E aí, quer dizer, quase 100% daquilo que a gente chama de ar é composto pelo nitrogênio e oxigênio. Mas tem ali um pouquinho mais de 1%, que aí é composto por uma dezena de outros gases. Inclusive alguns dos quais podem ser nocivos ao corpo humano, mas num ar respirável, num ar saudável, eles estão em concentrações tão pequenas que não nos afetam, certo? Muito bem. Então essa é a condição ideal. O problema é que num ambiente industrial, o problema é que num espaço confinado, e para ser classificado como espaços confinados, a gente sabe que um dos critérios é não ter ventilação, ou ter uma ventilação muito precária, é que ali naquela atmosfera pode estar faltando alguma coisa, como por exemplo não ter oxigênio suficiente para manter alguém vivo. ou pode ter alguma coisa que a gente não esperava estar lá, quer dizer, algum gás exótico, alguma coisa inesperada, certo? Que está ali compondo ali aquela atmosfera. ou, como eu falei, algum daqueles gases que é até esperado estar ali, que compõe o tal ar respirável, mas numa concentração alterada. Ou seja, ele está numa quantidade muito maior do que devia e naquela quantidade ele pode nos fazer mal, certo? Bom, quando a gente fala de riscos, é isso. São os problemas que podem existir nessa atmosfera. Então você pode ter a insuficiência de oxigênio, ou seja, não tem oxigênio suficiente para manter o nosso corpo funcionando bem. pode ter excesso de oxigênio, e excesso de oxigênio também pode ter efeito sobre o organismo, mas muito antes de uma alta concentração de oxigênio ter efeito sobre o funcionamento do nosso corpo, muito antes disso, tem um outro problema. Oxigênio é um dos elementos do fogo, que faz um fogo existir e se manter. Quando você tem oxigênio em abundância, significa que a queima de qualquer coisa vai ser muito mais fácil e muito mais intensa. Então o risco de incêndio, de uma explosão, aumenta muito pelo fato de, naquela atmosfera, você ter uma oferta maior de oxigênio. Você pode, então, ter a presença de gases ou vapores tóxicos, venenosos, certo? Ou você pode ter gases e vapores que são inflamáveis. Quer dizer, então tem uma atmosfera ali que se vê uma fonte de ignição, uma faísca, uma fonte de calor, energia estática, qualquer coisa, você pode detonar esse ambiente, essa atmosfera que, em função da presença desse gás inflamável, ela se tornou potencialmente inflamável, explosiva e tal. Então esses são os riscos. O que torna esses riscos um grande problema para nós, que eventualmente temos que trabalhar, temos que entrar nesse tipo de ambiente, é que muitas dessas substâncias são, ou a insuficiência de oxigênio, o excesso de oxigênio, ou substâncias tóxicas ou inflamáveis, muitas delas são imperceptíveis para os sentidos humanos, porque muitas delas não são visíveis, elas não têm cor, não alteram ali, visivelmente, a atmosfera daquele ambiente, então pelos olhos a gente não consegue ver, não vai sentir pelo tato, não há nada que pela pele e pelo tato a gente possa perceber, nem pelo olfato, nem pelo olfato, então muitas das substâncias não têm cheiro, então você também respirando você não vai perceber, então isso torna esse tipo de risco uma grande armadilha, porque eu vou abrir lá uma boca de visita, vou olhar para dentro, não vejo o perigo, mas ele está lá me esperando. Bom, se os sentidos humanos não são capazes de perceber a presença de muitas das substâncias perigosas, e esse é o grande problema, e aí qual seria a solução? Bom, a solução é você ter uma outra forma, que não seja pelos nossos sentidos naturais, para detectar a presença daquilo, e a forma de fazer isso, ela pode ser química, como, por exemplo, são os tubos colorimétricos, ou tubos reagentes, que são equipamentos em que você, dentro de uma ampola fechada, lacrada, você tem ali uma substância química, e você, para tentar identificar, detectar, se existe uma determinada substância dentro do ambiente, e mais ainda, você conseguir quantificar se ela existe, e quanto dela está ali, você tem essas ampolas, que, mediante a presença, ao contato com esse gás, vai ter uma reação química, e ele vai te dar uma leitura visual, de que existe, e quanto daquilo existe. Esses tubos colorimétricos, ou ampolas reagentes, eles ainda são usados, mas tem muita gente que não conhece, porque não é de uso comum, eles ainda são usados para atender algumas necessidades, algumas situações. O que é mais comum, no uso cotidiano, nas indústrias, são os equipamentos eletrônicos. Então, de uma forma digital, ele vai identificar a presença de um determinado gás, e informar que aquele gás existe, e até mesmo quantificar, dizer, olha, eu detectei, detectei tanto deste gás, nesse ambiente, nessa atmosfera, ok? Vale só uma observação. A química está sempre envolvida, quer dizer, alguma coisa acontece pela presença de uma substância química, que vai gerar pulsos elétricos, que vão ser interpretados por uma placa lógica, que vão transformar isso numa informação, numa tela, dizendo, olha, eu identifiquei este gás, identifiquei tanto dele. Esses tipos de equipamentos eletrônicos, eles variam bastante, porque você pode ter os equipamentos para um único gás, você pode ter os equipamentos para múltiplos gases, Então, no mercado, quando você trata dos portáteis, facilmente você vai encontrar esses equipamentos multigás para quatro gases diferentes, mas que eu saiba, eu posso estar desatualizado aí, mas você tem equipamentos no mercado de até sete gases, ok? Você tem os equipamentos transportáveis, móveis, quer dizer, aquilo que você leva com você, e você também tem os detectores fixos, quer dizer, ou seja, você tem um ambiente onde há um risco de vazamento, ou há o risco da formação de um determinado tipo de gás, você precisa monitorar isso, e aí você pode ter aí um ou mais sensores fixos para detectar e alarmar, caso ele perceba a presença dessa substância que você precisa controlar. Olha, o foco desse manual sobre detecção de gases, esse manual de minha autoria e esse vídeo também, são os equipamentos eletrônicos portáteis, e entre eles, como eu já mencionei, existe uma grande variedade, e além da variedade de modelos e funções, a gente também tem, o que pode variar também é o tipo de uso, porque eu posso usar esses detectores para monitorar o ambiente, onde você pode ter um grupo, uma equipe de trabalhadores atuando, e eu preciso controlar e monitorar as condições dessa atmosfera enquanto eles estiverem lá dentro, porque eles podem estar manipulando produtos que são perigosos, ou o simples fato de ter um monte de gente respirando dentro de um lugar pequeno, um lugar fechado, sem uma ventilação forçada, pode fazer com que os níveis de oxigênio desçam, e aí comece a se tornar perigoso para quem está ali dentro. Então a ideia é, enquanto tiver pessoas trabalhando dentro daquele espaço confinado, você tem que ter uma forma de monitorar aquela atmosfera, se as condições permanecem seguras enquanto eles estão trabalhando. Então uma das formas de usar os equipamentos portáteis eletrônicos é para monitorar os ambientes. A outra forma de uso pode ser por monitoramento pessoal. Então determinada planta industrial, onde pode haver a presença de gases, onde há o risco de haver a presença de gases tóxicos ali nos ambientes, um trabalhador pode estar o tempo todo com um detectador de gases ligado, acompanhando e monitorando as condições atmosféricas nos lugares por onde ele está, ou ele está trabalhando, ou ele está transitando. E aí esses equipamentos, eles nos dão dois tipos de leitura para esse tipo de situação, que são as concentrações em curto período de tempo, que é chamado de STEL. Então qual é a concentração máxima, eles monitoram isso para você, qual é o máximo que você pode ter em contato com aqueles gases no intervalo de 15 minutos, ou eles podem medir, fazer uma média ponderada. O que é uma média ponderada? Uma média ponderada é um cálculo mais complexo do que você só somava várias medições e dividir pelo número delas. Essa seria uma média simples. A média ponderada, ele atribui valores para certas medições, valores diferentes, então é um cálculo mais complexo. Mas ele pode, ao longo de oito horas de trabalho, estar monitorando qual é a sua exposição a essas oito horas a determinados gases. E alarmando caso você ultrapasse os limites que é estipulado para o contato com essas substâncias num período mais longo como oito horas. Então existe isso. Eu posso usar como equipamento de equipe para o mundo do ambiente ou posso usar isso como equipamento pessoal, individual. A falta de conhecimento técnico, às vezes, leva as empresas a adquirirem esse equipamento de uma forma equivocada. Quer dizer, eu não compro o equipamento que precisa, não compro algo que realmente vai atender as necessidades daquela planta industrial, daquelas rotinas de trabalho. Porque o que é muito comum? É, dentro da empresa, ninguém ter um grande domínio sobre o assunto. Mesmo o profissional de serviço de trabalho, seja o técnico, o engenheiro, ele pode não ter um grande domínio sobre detecção de gases. Certo? Mas ele é aquele que vai alertar a empresa de que ela precisa adquirir um equipamento de detecção de gases para monitorar os trabalhos em espaços confinados, por uma questão de segurança e adequação às normas. Perfeito. Mas ele não é capaz de fazer uma especificação primorosa do tipo de equipamento que vai ter que ser comprado. E aí, o que é mais comum? Olha, compra esse equipamento que quase todo mundo usa aí, esse produto que é praticamente um produto de prateleira, que é o multigás, que normalmente oferece o sensor para o oxigênio, sensor para o monóxido de carbono, sensor para o gás sulfídrico e sensor para gases inflamáveis. Isso é o modelo mais popular no mercado. Mas o que é importante a gente saber e ter consciência? Olha só, não sei se vocês perceberam, eu falei, olha, o modelo comum, ele tem sensores para determinados tipos de gases. Esse equipamento, só para enfatizar, eles não são capazes de identificar qualquer tipo de gás no ambiente. Eles não são capazes de perceber e alarmar a presença de qualquer tipo de gás que seja perigoso. Eles são capazes de detectar, e se for o caso, dependendo da concentração, de alarmar, de alertar, sobre a presença e a concentração dos gases para os quais ele tem sensor. Então, se uma empresa compra, como faz uma compra genérica, o departamento de compras vai fazer uma cotação aí, comprar o modelo mais comum, esse de multigases, se der sorte e os riscos existentes dentro daquela planta industrial, ou seja, os gases que podem oferecer, os gases que são considerados fontes de perigo, coincidem com os sensores de equipamento, perfeito, a compra funcionou. Mas e se não for assim? E se nessa planta industrial, você tiver, mesmo que seja só um risco potencial, mas você puder ter, eventualmente, um vazamento, ou um gás gerado por um determinado tipo de trabalho, para o qual o seu detector de gases não tem sensor. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai alarmar os trabalhadores sobre o risco. Ele não vai indicar que aquele gás está ali e que é perigoso para eles. E aquele detector ainda vai dar a falsa sensação de segurança. Eu tenho um detector de gases, eu liguei, monitorei, e ele não indicou nada. Ele não indicou a presença de nenhum problema para aqueles gases que ele é capaz de detectar. Se tem um quinto elemento ali, o perigo não vai ser percebido. Tudo bem? Então, o processo, antes de você pensar em comprar um equipamento, você precisa ter muito claro quais são os riscos potenciais que você tem dentro da sua planta. Quais são os gases? Onde as pessoas trabalham? Então, o que é esperado se encontrar nesse ambiente em termos de riscos atmosféricos? A hora que isso está muito claro, aí a especificação e a compra do detector vai ser feita em função disso. Aí, o próximo critério é o tipo de uso que eu vou dar a ele. Eu vou explicar. Ele pode ser usado de forma pessoal. Ou seja, eu adquiro um ou mais equipamentos para que um ou mais trabalhadores possa usá-lo durante todo o seu turno de trabalho como equipamento pessoal. Nesse tipo de uso, você precisa o quê? É do aparelho. Em termos de acessórios, quando muito, é algum tipo de estojo para vesti-lo e desse estojo, uma alça que eu possa vestir em mim e deixar ele aqui apoiado o mais próximo possível das minhas vias aéreas. E é isso. Agora, se eu for usar esse aparelho para avaliar e monitorar um ambiente, somente um ambiente de espaços confinados, aí eu vou precisar de mais alguns acessórios. E para a gente entender é o seguinte, eu não sei o quanto você que está assistindo agora o vídeo, você entende desse tipo de rotina de trabalho ou das regras de segurança. Mais uma que é básica e ela deveria ser óbvia para qualquer um, é que assim, eu não vou entrar no ambiente, num espaço confinado, sem ter certeza de que aquela atmosfera é segura. Eu não vou entrar dentro do ambiente segurando o aparelho na minha mão para descobrir se aquele ambiente é perigoso ou não, porque o resultado pode ser eu morrer segurando o aparelho e ele alarmando. Certo? Não faz sentido. então é evidente que a primeira avaliação ela tem que ser feita do lado de fora. Então a pessoa que vai fazer essa avaliação ela está numa condição segura do lado de fora desse ambiente, mas ela precisa capturar o ar que está lá dentro, trazer para os sensores, para os sensores indicarem se a atmosfera é ou não é segura. para isso ser possível além do detector de gases precisa ter mais alguns acessórios. Quais seriam eles? Primeiro, uma bomba de sucção, uma bomba elétrica de sucção de ar. E acoplado a ela uma mangueira e essa mangueira pode variar de um fabricante para outro, ela pode ser mais plástica ou pode ser mais borracha, mas é um tubo flexível, uma mangueira flexível, cuja extensão também é variável, o fabricante vai determinar qual é o máximo de extensão que ela deve ter com a bomba de ar acoplada ali no aparelho, sugando, sugando o ar e com essa mangueira é possível então você capturar a atmosfera que você quer avaliar, aquela atmosfera que está lá dentro. Então com esses acessórios eu vou capturar o ar que eu quero analisar, esse ar vai percorrer graças à bomba de sucção vai percorrer toda a extensão dessa mangueira e vai chegar até os sensores e os sensores então vão nos dar uma resposta sobre aquela atmosfera ser segura ou não. Certo? E neste procedimento algo que às vezes faz muita falta é o que é chamado de ponta de prova que é um equipamento que tem uma empunhadura quer dizer, feito para segurar com a mão, ele tem um tubo telescópico, algo que eu posso recolher e estender, isso também varia, pode ter um metro e vinte, pode ter um metro e meio, ele é rígido e que ele é uma extensão dessa mangueira porque dependendo da situação eu não posso jogar mangueira dentro do espaço confinado porque ela vai medir o que ela vai medir só a atmosfera que está ali no chão, porque ela é flexível se eu jogar isso por aí, quer dizer, a minha medição fica meio fica meio incompleta. com esta haste, com esta extensão sendo rígida eu posso apontar para onde eu quero além dela estender, quer dizer, eu não dependo só da extensão do meu braço eu falei há pouco, em algumas situações você vai simplesmente colocar mangueira para dentro do ambiente, dentro do espaço confinado e aí a gente tem que considerar que se ele alcançar o piso pode ser que ele encontre ali muita partícula, muita poeira ali acumulada ou mesmo possas de líquido pode ser água ou qualquer outra substância mas seja líquida e aí há o risco da bomba sugar isso sugar essa poeira ou sugar esse líquido então para evitar isso pode ser necessário que você tenha ali algum dispositivo na ponta dessa mangueira para evitar que isso aconteça e aí você tem tecnologias diferentes como acessório para evitar esse tipo de problema então isso é só para chamar atenção de que a compra desse equipamento ela tem que ser criteriosa e os critérios ser técnicos e é sempre considerando quais são os riscos potenciais quais são os gases que podem impor esses riscos e como é que esse equipamento vai ser usado ainda considerando o uso a outra questão também é um aparelho só vai dar conta o que aconteceu no passado eu sei que isso diminuiu muito esse tipo de ocorrência felizmente hoje é mais rara mas no passado era o seguinte era um momento caro era uma novidade mesmo uma grande planta industrial o que ela fazia ela comprava um aparelho um aparelho como a planta é grande com uma grande quantidade de colaboradores você podia ter várias frentes de trabalho ao mesmo tempo mas só tinha um aparelho aí como é que se usava esse aparelho ah usava só para liberar a entrada dos trabalhadores dentro dos espaços confinados então ia lá ou o bombeiro ou o técnico de segurança ia até o local fazia aquela análise preliminar do lado de fora e tal media se tivesse tudo ok na atmosfera naquele momento da avaliação liberava a entrada do pessoal para trabalhar e levava para ele embora quer dizer assumir um risco muito grande porque ele pôde garantir as condições atmosféricas daquele momento que ele mediu e depois e olha que as pessoas entraram para trabalhar estão respirando lá dentro levaram produto químico ou ou o próprio trabalho provocou um vazamento de alguma coisa quer dizer assumia-se um grande risco em fazer esse tipo de coisa então além de você ter determinado qual é o modelo quais são os acessórios que você precisa ter na aquisição o outro critério é e quantidade quantos eu preciso quantas frentes de trabalho simultâneas eu posso ter no dia a dia de trabalho daquela indústria fora que a sabedoria popular diz quem tem dois tem um quem tem um não tem nenhum e olha quando a gente pensa em quantidade também você tem que continuar você também tem que pensar o seguinte você pode estar num único ambiente só que o ambiente é muito grande e um detector só pode não atender você pode ter várias equipes ao longo de uma longa galeria você pode estar dentro de um grande tanque de armazenamento com o pessoal ou as equipes ou as pessoas distantes uns dos outros trabalhando e aí um único aparelho não dá conta disso você precisaria ter mesmo sendo o mesmo ambiente você ter vários aparelhos fazendo trabalho de monitoração nos vários locais de trabalho que estão ocorrendo ali simultaneamente eu não vou estender muito tem muito assunto tem muita coisa o que compartilhar com vocês mas eu prefiro manter nesse momento essa abordagem um pouco mais básica para chamar atenção do assunto com o manual vocês conseguem se aprofundar um pouco mais vai ter bem mais conhecimento do que compartilhei aqui acessa lá o manual dá uma lida tem bastante coisa interessante ali e importante para ser aprendido até mais tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto